E aí Kpoppers e dorameiros de plantão, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal e hoje galera com reaction de momentos já first, eu nunca gravei vídeo desse couple então é a primeira vez, então bora lá, lembrando que vocês sabem o efeito que já tem em mim então pois é, só vamos e foi! Kutu Moments This new ship is cute Eu tenho que concordar que eles ficam fofos juntos, pelo menos eu gosto Eu realmente queria eles fazendo alguma série juntos, tipo, além de Tronetype Existem rumores deles participando como secundários em uma outra série mas eu queria eles como principal, em alguma série eu ia gostar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ficou muito bem feito E aí 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 Nossa, Mildia ok E aí E aí E aí E aí meu deus já do céu que que é isso os boi tudo solto e o já travadão no fundo gente já de uniforme o momento tá fofo mas eu estou morrendo pelo já de uniforme desculpa eu perdi o foco é real e isso eu não sabia eu não sabia eu não sabia disso não gente o boi se escondeu aqui eu não sabia disso não meu deus isso é real ele é grande mas é um bebê fofo e aí 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 gente olha esse jesus first eu também teria um aliás eu tenho e aí então eu te entendo o forte ele também é bonito mas é uma beleza diferente jesus amado mas o que que esses dois estão fazendo meu deus o sorrisinho do first o sorrisinho do first e aí gente olha esse homem olha o tamanho desse homem É muita fofura para um homem tão grande e lindo help. Eles são muito fofos, eu realmente espero que eles façam outros trabalhos juntos, de verdade. Eu realmente quero. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, ele empurrou um pai inteiro da cama. Não tem nada. Você está aqui? Você está aqui? Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada, você está aqui. Não tem nada. Não tem nada. Tem uma de uma de uma de uma? Sim, tem uma de uma. Meu Deus, é ok. Meu Deus, os dois maquiados de Halloween. E os dois tem um sorriso lindo, né? Vai catar coquinho. Os dois combinam. Real, eles combinam. Não tem nada. Meu Deus, não faça isso comigo. Senhor. É, é bom. É. Bom gente, essa foi a minha reaction ao vídeo de A First Minhas bochechas estão doendo E eu espero que vocês tenham gostado Me falem aí o que vocês pensam do chip, tá bom? Lembrando que não estou me referindo aos personagens da série de Dreamtype Mas ao chip dos atores mesmo E é isso, tá bom? A gente se vê Beijo